Eu queria sugerir a vocês um espetáculo absolutamente maravilhoso, não percam em hipótese alguma. Chama-se As Atrizes. O elenco é excepcional, atrizes e atores excepcionalmente talentosos. A direção é deslumbrante, é um espetáculo absolutamente inesquecível, não percam. E o autor, a modéstia impede-me de citá-lo porque sou eu. O Juca de Oliveira sempre foi um autor muito preocupado em se comunicar com o público. Esse sempre foi o foco do Juca ao escrever as suas peças, o público, o diálogo com a sociedade. E isso é o que nos motivou a montar As Atrizes. Um texto magnífico do Juca de Oliveira, o Juca é esse comediógrafo brasileiro que é tão importante para a história do teatro brasileiro e que a gente tem a honra agora de levar aos palcos. Super atual, ela discute um pouco essa relação que a gente vem vivendo dessas novas mídias, de como a gente tem que se interar Instagram, Facebook, o quanto isso é legal a gente estar interado disso, mas também o quanto é importante a gente ficar atento para que isso não fique regendo sempre nossas vidas. Fala sobre competição no mercado de trabalho e, no nosso caso, duas atrizes que se pegam de pau quase, que eu tenho certeza que você deve conhecer aí no seu ambiente de trabalho também, coisa bem parecida. E eu sempre consegui entender, através do teatro do Juca de Oliveira, o que uma boa peça de teatro é capaz de provocar na plateia. E é isso que a gente vai tentar resgatar com As Atrizes. A tradição de grandes comédias, comédias inteligentes, comédias elegantes, sem nenhum tipo de apelo, mas, sobretudo, comédias que fazem com que a plateia se identifique e saia querendo voltar, querendo trazer os amigos, garantindo assim o sucesso que a gente tanto almeja.